Questão número 28, uma questãozinha de geometria, né? Ele deu aqui uma figurinha, o que ele tá falando aqui? Olha, eu vou botar uma figurinha maior, mas no fim das contas o que ele tá querendo saber é a medida do ângulo AFG. Cadê o G? O G tá aqui. Ele quer saber esse ângulo aqui, quanto é que vale o ângulo AFG. E ele deu as informações aqui. Vamos ver nessa figurinha maior aqui. Essas são as informações que ele deu e o ângulo que ele quer saber é o ângulo AFG. Eu tenho que achar esse ângulo aqui. Então, vamos jogar aqui as informações que ele deu. Primeira coisa, O é o circuncentro do triângulo ABC. O triângulo ABC tá aqui, ABC. O O é o circuncentro. Quer dizer, o circuncentro é o centro do círculo circunscrito ao triângulo, né? Tá, então isso aqui é um círculo e o O é o centro desse círculo. Tá, isso aqui eu já marquei. Bom, ele falou que o ângulo ACD vale 50 graus. ACD vale 50 graus. Quem é ACD? O ângulo ACD vale 50 graus. Então, vamos botar aqui, ó, 50 graus. Ele falou ainda que os ângulos B, EC e B, DC são retos. B, EC. Calma. B, E, C. É isso aqui? B, E, C. É reto? Isso aqui é um ângulo reto. Não parece muito reto, não, né? Tá torta essa figura. Bom, e B, DC. O outro ângulo que é reto é B, DC. Então, B, D, C. Tá aqui, ó, B, DC. Isso aqui. Esse aqui parece reto. Agora, esse aqui tá bem torto, né? Bom, e ele quer que você descubra isso aqui. Isso eu já marquei. Isso aqui eu já marquei. E tem mais uma coisa aqui, ó. FG é o diâmetro da circunferência. FG, ó. FG tá aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro da circunferência. Claro, FG. Não precisava nem falar isso. Sabe por quê? Porque eu tô falando que O é o centro. Se o O é o centro, então é claro que o FG é diâmetro. Nem precisava falar isso, tá? Foi dado de colher de chá. Bom, então, o que que eu sei? Eu sei que aqui é 50 graus. Eu sei que aqui é diâmetro. Eu quero saber quanto é que vale esse ângulo aqui. O AFG. Dá pra gente descobrir algumas coisas aí. Por exemplo, olha esse trianglinho aqui. Esse trianglinho aqui, tá vendo? É um triângulo retângulo. Né? O problema falou que esse ângulo aqui é reto. Já marquei. Bom, se esse ângulo aqui é 90 e ele deu que esse ângulo aqui é 50, quanto é que vale esse ângulo aqui? É o complemento, né? Complemento de 50 é 40. 40 graus. Então, aquele ângulozinho ali é 40 graus. Ótimo. Bom, tem outro ângulo de 40 graus aqui que tá fácil ver, que é esse aqui, ó. Por que que esse ângulo é 40 graus? Porque esses dois ângulos aqui são ângulos, ângulos opostos pelo vértice, né? Quando você tem dois ângulos que são opostos pelo vértice nessa situação, ou seja, você tem duas retas se encontrando e você tem um ângulo aqui e outro ângulo do outro lado. Esses ângulos são chamados de ângulos opostos pelo vértice e eles têm a propriedade de serem iguais. Poxa, então se esse ângulo é 40 graus, aqui também é 40 graus. Ó, você também é 40 graus. Agora, olha pra esse outro trianglinho aqui. Eu não dei nome pra esse ponto aqui, né? Vamos chamar esse pontinho aqui de... Tem H nessa figura? Não. Vamos chamar isso aqui de H. Tá? Então, agora a gente olha pra esse triângulo B, D, H. Ele é um triângulo retângulo, porque isso aqui foi dado, que é reto. E ele tem aqui um ângulo de 40 graus. Então, quanto é que vale esse outro ângulo aqui? Quanto é que vale esse ângulo? É o ângulo D, B, H, né? O ângulo D, B, H. Quanto é que vale isso aqui? Bom, se aqui é 40 e aqui é 90, quanto é que sobrou pra esse? Pra dar 180 a soma? 50 graus. Poxa, 50 graus. Que tranquilidade. Já que esse ângulo vale 50 graus, quanto é que vale... Olha, isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um arco. Esse FA é um arco que vale quanto? A gente tem esse ângulo aqui, que é um ângulo inscrito nesse arco, né? Então, já que isso aqui é 50 graus, o FA vale quanto? O FA vale 100 graus. É um arco de 100 graus. Bom, e aí tem um outro ângulozinho que vai aparecer aí, que é esse ângulo aqui, ó. Pega o arco de 100 graus e olha esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, que seria o ângulo FGA, né? O ângulo FGA. Ele é um ângulo que tá inscrito nesse arco, mas esse arco aqui a gente viu que é um arco de 100 graus. Então, aqui é 50. Claro, esse ângulo aqui e esse são iguais porque eles são ângulos inscritos no mesmo arco. Poxa, então aqui é 50 graus. Então, o ângulo FGA vale 50 graus. E mais uma coisinha. Olha, esse FGA não é um diâmetro? Poxa, se ele é um diâmetro, quanto é que vale agora esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo é um ângulo que está inscrito num arco que é uma semicircunferência, já que isso aqui é um diâmetro, né? Isso aqui é um arco de 180 graus. Então, esse ângulo aqui que está inscrito, o ângulo FAG, 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 é um ângulo de 90 graus. Poxa, então, olha só os ângulos desse triângulo FAG. A gente tem aqui um ângulo de 90, um ângulo de 50. Quanto é que sobrou para esse ângulo aqui? Para a soma dar 180 graus. O ângulo F, que a gente está chamando aqui de F, bom, na verdade ele se chama AFG, né? Que é o que o problema pede, o ângulo AFG. Sobrou para ele quanto? 40 graus, né? Você já tem aqui 50, você tem aqui 90. Então, sobrou para cá 40 graus, 40 graus. Então, o ângulo pedido é 40 graus. Vamos ver aqui? 40 graus, resposta correta. Letra A de alfa.